Bom dia, turma! Estamos começando hoje mais um vídeo-aulo de língua portuguesa. E a vídeo-aulo de hoje, gente, vamos fazer a revisão dos conteúdos que nós vimos na última semana, ok? Vamos lá! Nós vimos o gênero editorial, ok? Só pra relembrar, pra gente poder... pra gente não esquecer mais, né? O que é um editorial? O editorial é um artigo que exprime a opinião do órgão jornalístico. Normalmente, redigido pelo redator-chefe, não tem compromisso com a objetividade nem com a imparcialidade. Então, gente, o editorial. Os bons jornais e revistas do país, em geral, buscam a imparcialidade, evitam misturar notícia com opinião. O editorial pertence ao grupo de textos argumentativos, ou seja, aqueles que têm finalidade de persuadir o leitor a partir de argumentos consistentes, comparações, depoimentos de autoridades, dados estatísticos, de pesquisa, etc. Então, o editorial é um gênero que expressa a opinião de um órgão jornalístico, de um jornal, de uma revista, né? Ou de um site. E ele é um texto argumentativo. Ele vai expressar a opinião daquele órgão em relação a algum tema. Algum tema que deve estar sendo discutido naquela semana. Um tema atual, ok, gente? E nós vimos os pronomes relativos, que são esses aí desses quadros, gente. Os pronomes variáveis e os invariáveis. E os invariáveis são esses três aqui da direita, olha. Esses três aqui. Que, quem e onde. Aí, vamos lá. Nós temos aqui o qual, os quais. A qual, as quais. Cujo, cujos, cuja, cujas. Quanto, quantos, quanto e quantas. Mas eles são variáveis, por quê, gente? Porque eles vão ter... Eles vão variar em gênero, masculino e feminino. E vão variar em número, olha. Que é singular e plural. Aqui singular. Direita aqui plural. Singular, plural. Então, ficou uma atividade para casa, gente. Que começa com a leitura de um editorial. Que é um editorial da Cláudia Brandão. Que é um jornalista terezinense. Eu não vou colocar o editorial aqui. Porque foi uma publicação de uma revista, ok? Tem a questão dos direitos autorais. Mas eu vou ler aqui para a gente, ok? Vou começar com a leitura do texto. Então, aí, da casa de vocês, vocês acompanham a leitura do texto, ok? Que eu vou ler cada parágrafo. Vamos lá. Começando pelo primeiro parágrafo. A educação tem provado, em diversos exemplos por todo o planeta, ser vetor indispensável para o desenvolvimento econômico e social de uma comunidade. Por meio do acesso universal à educação de qualidade, é possível melhorar os indicadores de saúde, conquistar os melhores postos de trabalho, com um consequente aumento de renda e até mesmo praticar mais cidadania. Por essa razão, a revista Cidade Verde tem demonstrado, ao longo de sua existência, uma preocupação constante com o tema, apresentando propostas, ideias, teorias e exemplos bem-sucedidos no Piauí. Por diversas vezes, a educação foi assunto de capa das nossas edições. Neste número que chega agora às mãos do leitor, trazemos não apenas uma reportagem, mas uma edição temática com diversos aspectos abordados em torno do mesmo assunto, como a educação pode transformar vidas e materializar sonhos. E mais, para onde caminha a educação do futuro? O mundo está mudando em uma velocidade assustadora, e o mercado de trabalho está mudando junto com o mundo. Muitas das profissões exercidas por nossos pais já nem existem mais, e as realizadas atualmente pela população adulta podem desaparecer em um futuro bem próximo. Em compensação, novas oportunidades de trabalho surgem a cada dia para quem está conectado com as novas tecnologias e com as demandas que estão surgindo de acordo com as mudanças de hábitos da população. Para entender esse novo mundo que se anuncia e como as crianças de hoje devem se preparar para administrá-lo, fomos conversar com o professor José Moran, um dos cofundadores do projeto Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. Ele é o nosso entrevistado das Páginas Verdes e fala sobre o conceito de Escola 4.0 e das competências exigidas pelos professores dentro deste cenário. Em outra reportagem, a repórter Jordana Cury mostra quais serão as profissões do futuro e como os alunos de hoje devem se preparar para assumirem esses postos. Um dado revelador desse incrível processo de transformação é o de que duas de cada três crianças que estão ingressando hoje na escola ao concluírem seus estudos trabalharão em profissões que ainda nem existem no presente. Parece assustador em um primeiro momento, mas só para quem não se preparar adequadamente, sem medo de abraçar os desafios que surgem a cada dia. Ficou curioso? Então comece a viajar nesse universo. Boa leitura. Então esse foi o texto da Educação 4.0 E a primeira questão, gente, é No texto acima, a jornalista explana sobre um assunto. Qual o tema do editorial? O tema foi o assunto que ela falou ao longo de todo o texto, gente. Que foi qual? Resposta. Educação para preparar as crianças e adolescentes para as necessidades de entender o novo mundo. Então esse aí foi o tema do editorial, né, gente? Como educar as crianças para esse novo mundo para que elas assumam profissões que ainda nem existem hoje, não é? Segunda questão. Qual a linguagem utilizada no texto do gênero editorial? Pessoal, essa aí é muito fácil. Textos argumentativos vão fazer uso sempre da linguagem da norma culta, ok, gente? Então a resposta aí é letra B. A norma culta ajuda a convencer o leitor, não é? Ajuda a dar credibilidade ao texto. Terceira questão. No texto acima, localize os pronomes relativos e informe a que termos eles se referem. Então era só para procurar os pronomes relativos no texto. Tinha até aquele quadrinho já com a lista deles, não é? No caso, nós encontramos aqui o pronome quem, no terceiro parágrafo, que está se referindo ao termo conectado. E o pronome relativo que, no segundo parágrafo, que está se referindo ao número da revista. Ok? Então está aí a resposta da terceira questão. Questão 4. Após a leitura do assunto, informe qual a função do pronome relativo. Na verdade, ele está fazendo uma pergunta aí, né? Após a leitura do assunto, ele está, na verdade, uma afirmação. Ele está mandando você informar qual a função desse pronome. Então, gente, qual a função do pronome relativo? Referir-se a termos de animais e pessoas? Relacionar termos de animais? Relacionar termos de coisas? Ou referir-se a termos já mencionados? O único que faz sentido aí, gente, é a letra D, ok? Então, o pronome relativo, ele vai referir-se a termos já mencionados no texto. Isso vai ajudar na coesão e na coerência do seu texto. O uso desses pronomes vai evitar que você repita muitas palavras ao longo do texto, ok? Texto 2. O ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, morreu na quinta-feira, sim, com os 95 anos, em Pretória. O líder, de quem muitos já ouviram falar, é considerado um dos maiores heróis da luta pela igualdade de direitos no país e foi um dos principais responsáveis pelo fim do regime racista vigente entre 1948 a 1993, chamado do apartheid, separação, na língua africana, que é derivado do holandês. Texto aí adaptado aí desse site, né? www.httpg1globo.com Mundo Notícia, então você vê aí que é uma notícia, né? No texto acima, o termo quem se refere a... O termo quem refere-se a Nelson Mandela, ok, gente? Todo pronome relativo, ele vai ter um termo a que ele se refere. Por isso que o nome é pronome relativo, ok? Texto 3. Tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformar ou vem aprender corte e costura. Nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da aeroespacial, da eletrônica, etc. 6. O termo que, presente no primeiro quadrinho, retoma que termo da frase, olha, Um pronome relativo que, no primeiro quadrinho aqui, ele vai retomar que termo, gente? Também aqui ele, olha. Que. No caso aí, gente, vai ser o termo mães. Viu? Questão 7. Aliás, tem um texto 4 aqui referente à questão 7. Impossível? Eu também pensava. Mas fui a Portugal e lá encontrei a escola com quem sempre sonhara. A escola da ponte. 7. No fragmento acima, qual termo pode ser substituído por onde? Sem prejuízo. Vamos procurar o termo onde aqui. Olha, impossível. Eu também pensava. Mas fui a Portugal e lá encontrei a escola com quem sempre sonhara. A escola da ponte. No caso, gente, a resposta seria... O único termo aqui que se refere a lugar, não é? Seria o termo lá. Ok? É, gente, é isso. A questão aí ficou meio confusa, não é? Porque, na verdade, aqui no trecho já tem o pronome, entendeu? Lá. Ok? Então, gente, é isso. A resposta aí é... Lá. E esse foi o fim da nossa aula, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima aula.